Ravel Cedês É, seu amor é igual amor de novela, não é verdadeiro Dizia que me amava de verdade E me fez essa maldade em acabar aquele assunto E ouvir seu amor era mentira Mentira que maltrata e machuca o coração Mas quando o homem se apaixona Fica cego, perde o homem, também tem coração Mas você já é caso, perdida essa mulher Não tem jeito não Me diz por que me enganou Será tão séria a nossa relação Amor de novela Ravel Cedês Avelcides.com.br E dizia que me amava de verdade E me fez essa maldade em acabar a relação Eu vi que seu amor era mentira Mentira que maltrata e machuca o coração Mas quando o homem se apaixona Fica cego, perde o homem, também tem coração Mas você já é caso, perdida essa mulher Não tem jeito não Não tem jeito não Me diz por que me enganou Será tão séria a nossa relação Amor de novela Amor de novela Você não tem jeito não Me diz por que me enganou Será tão séria a nossa relação Amor de novela Amor de novela Tem tempo perdido Você não tem jeito não Amor de novela Amor de novela Amor de novela Tem tempo perdido Você não tem jeito não Samuel Marais Pra apaixonar o seu coração Você diz que vai embora Se queira assim Está tudo bem Quando se ama de verdade Não abandona Não abandona Não faça assim Por que não me diz Que está apaixonada Por outro alguém Seus olhos me dizem Que vai ser de saudades Do meu amor Você pode ir embora E me deixar Sozinho aqui Quando sair por essa porta Não quero nunca Não quero nunca Mas olhar pra ti Como se diz O mundo dá voltas Vou encontrar Alguém que me ame de verdade E vai me dar Todo o amor Que eu te dei Como se diz Como se diz O mundo dá voltas Vou encontrar Alguém que me ame de verdade E vai me dar Todo o amor Que eu te dei Samuel Marais Pra apaixonar o seu coração Você pode ir embora E me deixar Sozinho aqui Quando sair Quando sair por essa porta Não quero nunca Não quero nunca O amor Que eu te dei Que eu te dei E vai me dar Todo o amor Que eu te dei Samuel Marais Pra apaixonar o seu coração Samuel Marais Pra apaixonar o seu coração Aqui sozinho Nessa mesa Mais um copo de cerveja É minha companhia Perdi as contas Que liguei pra ela E só tá desligado Mais que agonia O garçom Me chamando A atenção Que eu já peguei Na sua mão Mas o que devia Se eu confesso Estou ficando chato Eu juro Eu não queria Oh, seu garçom Não pego mais Na sua mão Mas traga aí Uma cachaça Fui, não Porque cerveja Samuel Marais Pra apaixonar o seu coração Aqui sozinho Aqui sozinho Aqui sozinho Nessa mesa Mais um copo de cerveja Seu garçom Seu garçom Não pego mais Samuel Marais Samuel Marais Pra apaixonar o seu coração Pra apaixonar o seu coração Tentei amar alguém Pra esquecer de ser E não consegui Mas bem que tentei Tentei Mas tanto tempo mais Do coração não sai Essa história de amor Só com você Só com você Só com você Será que você se lembra Quando pensa em mim Dos momentos bons Me dediquei Me dediquei a ti Conta amor E não me deixe Eu sofrendo assim Chorando por ti Chamando por ti Há quanto tempo mais Tenho que viver sem paz Essa noite sonhei Sonhei com você Vem meu amor Não me deixa jamais De volta e não vai Vem meu amor Vem meu amor Não me deixa jamais De volta e não vai Vem meu amor Samuel Marais Pra apaixonar o seu coração Será que você se lembra Quando pensa em mim Dos momentos bons Me dediquei a ti Volta amor e não me deixe Eu sofrendo assim Chamando por ti Chorando por ti Há quanto tempo mais Tenho que viver sem paz Essa noite sonhei Sonhei com você Vem meu amor Não me deixa jamais De volta e não vai Vem meu amor Vem meu amor Não me deixa jamais Não me deixa jamais De volta e não vai Vem meu amor Samuel Marais Pra apaixonar seu coração Samuel Marais Samuel Marais Trancado em meu quarto É só sofrimento Com sonhos e planos Jogado ao vento Sem saber Sem saber O que fazer E a culpada É você A minha vida não tem mais sentido Não me deixando Não me deixando Não me deixando Não me deixando Mesmo ao saber Que eu não vivo sem você Será que você não gostou de mim? Mesmo vendo eu sofrer e me deixando aqui Você não tem coração Você só brincou E me abandonou Samuel Marans, pra apaixonar seu coração A minha vida não tem mais sentido Não sei por que fez isso comigo Me deixando Mesmo ao saber Que eu não vivo sem você Será que você não gostou de mim? Mesmo vendo eu sofrer e me deixando aqui Você não tem coração Será que você não gostou de mim? Mesmo vendo eu sofrer e me deixando aqui Você não tem coração Você só brincou E me abandonou Samuel Marans, pra apaixonar seu coração Samuel Marans, pra apaixonar seu coração Você brincou com sentimentos E machucou meu coração Eu larguei tudo por você E hoje estou em suas mãos E hoje estou em suas mãos Agora só me vêem saudades E dentro do meu coração E dentro do meu coração É que não Foi pensando em você Foi pensando em você Você brincou Você brincou com sentimentos E machucou meu coração E eu larguei tudo por você E hoje estou em suas mãos Agora só me vêem saudades Agora só me vêem saudades E dentro do meu coração Tua vontade louca de te ver Confesso que isso é paixão Amor, não faz assim Amor, não faz assim Te dei minha vida Meu sonho de amor Jurei só pra ti Meu amor Amor, não diga que não Amor, não diga que não Foi pensando em você Foi pensando em você Que eu fiz essa linda canção Amor, não faz assim Te dei minha vida Te dei minha vida Meus sonhos de amor Jurei só pra ti Meu amor Amor, não diga que não Foi pensando em você Que eu fiz essa linda canção De amor Samuel Marans Isso é Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Chama o juiz Eu vou passar minha felicidade Pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra some Só some Meu nome Com seu nome Eu prometo Te fazer feliz Como você sempre quis Você sabe que eu nunca fui De me desculpar Sou orgulhoso Mas por esse amor Eu prometo mudar E as minhas verdades Eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta Pro medo ficar Cometi erros Que você adora repetir Só pra lembrar o quanto Te fiz infeliz A sua culpa Assuma a culpa Assuma a culpa E seu mercado Com a sentença Que você declarar Que chama o juiz Eu vou passar 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 Se ela não ligar Se ela não ligar Eu também não ligo Se ela não voltar Eu também não volto Ela deve estar Pensando a mesma coisa Eu vou passar Assim passa As horas Passa dia e mês E ninguém perdoa O que o outro fez Desse orgulho bobo É os dois Quem chorar Quem paga As contas Dessa vida É mais um litro De bebida É mais um gole De cerveja Pra curar Essa tristeza E pra que Tanta indiferença Só pra ficar Nessa sofrência E solidão Só não me devora E a sua conta Eu vou embora Samuel Marans Pra apaixonar Seu coração Se ela não ligar Eu também não ligo Se ela não voltar Eu também não volto Ela deve estar Pensando a mesma coisa Passa e passa as horas Passa dia e mês E ninguém perdoa O que o outro fez Desse orgulho bobo É os dois Quem chorar Quem paga As contas Dessa vida É mais um litro De bebida É mais um gole De cerveja Pra curar Essa tristeza E pra que Tanta indiferença Só pra ficar Nessa sofrência Tanta indiferença E solidão Só não me devora E a sua conta Eu vou embora Quem paga As contas Dessa vida É mais um litro De bebida É mais um gole De cerveja Pra curar Essa tristeza E pra que Tanta indiferença Só pra ficar Nessa sofrência E solidão Só não me devora E a sua conta Eu vou embora É agora Tá na hora Pra gente voltar Vou pra casa Tô chegando Pra gente se amar É agora Tá na hora Pra gente voltar Vou pra casa Tô chegando Pra gente se amar Oh, yeah Samuel Marans Isso é Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Dez princesas amanhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo Cheiro de outra pessoa E não é você Se eu te dou razões Pra não me perdoar Mas escuta-me um pouco E senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito Jamais mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Ravelcidez.com.br Estressei amanhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo Cheiro de outra pessoa E não é você Se eu te dou razões Pra não me perdoar Mas usa-me um pouco E senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito Já faz mais um mês Já faz mais um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua E não me deu valor E não me deu valor Eu tô perdido Nesse olhar de cegas Nessa paixão Eu já perdi as ergas E vai doer Eu sei que vai Vai machucar Vai doer menos Se eu aceitar Procurei ouro E só tinha pedra Alguém que parecia O que não era Paguei pra ver Fiz de tudo Um pouco mais E foi pra guerra Um coração em paz Triguei com fogo Chamei o perigo Duma cilada que eu quis entrar Cê pra chorar no chão Mas choro sozinho Embaixo do chover Ninguém viu E nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto Eu nunca vou te dar Cê pra chorar no chão Quem me vê na rua Diz que sou viás Ninguém sonha A metade do que faz É questão de tempo Eu sei que vai passar Cê pra chorar eu choro Samuel Marans Pra apaixonar seu coração Procurei ouro Onde só tinha pedra Alguém que parecia O que não era Paguei pra ver Fiz de tudo Um pouco mais E foi pra guerra Um coração em paz Brinquei com fogo Chamei o perigo Duma cilada que eu quis entrar Cê pra chorar no chão Mas choro sozinho Embaixo do chover Ninguém viu E nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto Eu nunca vou te dar Cê pra chorar no chão Quem me vê na rua Quem me vê na rua Diz que sou viás Ninguém sonha A metade do que faz É questão de tempo Eu sei que vai passar Cê pra chorar no chão Mas choro sozinho Embaixo do chover Ninguém viu E nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto Eu nunca vou te dar Cê pra chorar no chão Quem me vê na rua Diz que sou viás Ninguém sonha A metade do que faz É questão de tempo Eu sei que vai passar Cê pra chorar no chão Eu choro Eu choro Samuel Marans Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Samuel Marans Isso é Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Por que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar E pensa em rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Por mais amor E menos volta Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar E pensa em rosto Engola o choro Apaga a luz Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Escolta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor E menos volta Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor E menos volta Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor E a gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas O resultado é mais amor E menos volta Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor E a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa E a gente faz amor E a gente faz amor a noite toda É o seu coração Eu tive o amor 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 por bonito Fico demais Mas hoje estou sozinho Fui rico Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Samuel Marais Tire seus olhos Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que mostrou esse medo de amar Eu já amei Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura E uma mulher Não olha assim não Porque até Sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Samuel Marais Pra apaixonar seu coração Tchau Tchau Tchau